Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, vamos lá, aqui no Dying Light, pra esse que promete ser o último episódio dessa série. Galera, estamos chegando ao final. E eu tô aqui com o Nicolas novamente. Fala! E bora lá, mano? Bora, bora. Eu já tô aqui no ponto que tem que ser. Mentira, aqui não é o ponto definitivo. Mas tá vendo você, ó. Beleza, eu tô descendo aqui. Você tá descendo pro lado inverso. Lado inverso do lado. É pra cá, ó. Tá vendo, gente? Tá? Sim. Aqui, ó. Vou dar um sinal de luz aí, ó. Não, eu tô vendo. O cara tá me chamando de burro, galera. Ó, tô apontando pra cara, gente. Eita, porra. Vem então, ninguém não. Ei. Cadê? Ah, nossa. O cara vai morrer, gente. Venha pra cá. Puta merda, pesadelo, velho. Fudeu. Nossa, isso aí você vai ter de sobra pra aqui. Nossa, morri. Pula aqui, ó. Pula, 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 pula. Não. Ah, velho. Já era. Minha, nossa, gente. Pô, sacanagem. Vocês podiam me esperar, né, gente? Não é. Os caras já estavam lá, já começaram o vídeo lá, galera. Mas é isso aí. Vamos ver aqui aonde que a gente vai voltar. Ah, voltei do lado de vocês, por incrível que pareça. Bora. Foi. Mágica. O Rhys fez um acordo com a GRE e está prestes a escapar com os dados da pesquisa do Dr. Ciri. Tenho que pará-lo. O fato dele esperar que eu faça isso não faz diferença. Eita. Confronte o Rhys no alto do prédio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que quando a hora chegar, vai chegar. É no alto do prédio, mas a gente está descendo, né? Normal. Brinks, galera. Não sou tão tonto assim. Estamos descendo mais ainda. Nunca mais paramos de descer. Mentira. Tá, e agora a questão é, pra onde? Pra cá, ó. Onde é que vocês foram? Para. Ah, me perdi. Para. Pera, aqui ó. Desce, desce tudo. O cara, galera, está mais perdido do que cego em tiroteio, velho. Você é louco. Eita. Eita, preciso usar meu... Cadê meu gancho? Meu gancho. Vamos lá. Vamos. Bora. Pra, pra, pra cá, pra cá, foi. Eita. Você está vindo também? Sim. Interessante. Interessante. Estamos quase lá. Mentira. Faltamos. Eita, pra onde? Acho que é pra cá. Acho que é pra cá. Olha o tanto de zumbi que tem ali, gente. Gente. Vocês deixaram tudo pra mim, né? Mas, claro, estamos passando, driblando eles ali, literalmente. É até cá. É aqui mesmo? Nem é. Pra onde? Ah, olha, olha. Foi, foi. Segura. Ah, velho. Ah, não creio nisto. Pera, pera. Foi, segura. Foi, cheguei. Vamos. Boa. Consegui. Nossa. Aqui foi, foi extremamente difícil. Tá. Eita. Eita. Nossa, deve estar bem legal isso aqui, né? Olha. Meu carinho nem conseguiu. É, eu também tô com dificuldades aqui. Tá bugado isso aqui, é pra cá. Eita, nois. Eita. Equipa Lanterninha UV aí, que pode ser útil. Eu não tenho ela. Não tem nada. Gente, olha isso. Já começou a mil. A mil, por hora. Já começou. Gente, que... Gente. Tamo morto. Tô morto, mas tamo vivo. Tamo morto, mas tamo vivo. Já o morto tá vivo. Calma, gente. Calma. Ah, velho. Eu não sei mais o que fazer da vida aqui, gente. Alguém me ajuda. Gente, alguém... Eu tô morrendo. Eu vou morrer. Eu não quero morrer. Pra onde que eu tô indo? Eu também não... Eu nem sei pra onde que eu tô indo, velho. Eu também não. Ai, ai. Dá licença, zumbi. Dá licença. Hoje não, zumbi. Hoje não. Gente, vó. Sobe, cara. Para de má vontade. Boa. Ai, que susto, velho. Puta que vario. Pega na rocha, velho. Poxa. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Recupera, gente. Ele tá o pesadelo aqui, velho. Eita, mas... Ah, ele não vai pegar na rocha, velho. Vai, 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 vai. Pra onde? Ah, dando de cara com o gigante, gente. Tô perdido aqui na vibra. Pra onde que eu vou? Aqui, ah, eu ganho. Eu tô perdidão. Ah, pra onde que vai? Eu acho que a gente não pode... Ali, ali, ali. Ah, ali. Achei, achei, achei. É ali embaixo. Calma aí. Morri. Eu também vou morrer. Escapei da perseguição, na verdade. Tá, pra onde que é, velho? É ali. Ali tem um lugarzinho ali. E um lugarzinho aqui. É um lugarzinho ali. É aqui, é tipo aquele... É um esgoto ali também. Ah, é um esgoto, velho. Parou, hein. Só tem que chegar. A gente é burrão e não sabia. E eu tava tentando subir as pedras. Eu tava tentando subir a rocha ali. É. Caraca, hein. Foi tenso, já. Já foi tenso. Foi apavorante isso aqui. Foi. Ai, que susto, velho. Ah, não. Você tá louco. É agora, velho. O quê? Ó, um pesadelo ali, velho. É, um pesadelo. O que que é aquilo? Ó, cara. Nossa, falou, hein. Nossa, o cara... O cara agora... Agora brincou. Ô, tirou pra bobo. Outro pesadelo, velho. Deixa o cara matando, velho. Vamos, 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 vamos na esperança aqui da vida. Vai, vou dibrar você. Ai, eu dei o pesadelo. Caraca. Eita, eita. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Não tem o lanterno B, velho. Ajuda aí. Pronto, matou. Como você não tem o lanterno... Tem que virar. Vire à direita. Boa. Confronte raiz. Raiz, a raiz. A gente vai voltar lá pra raiz. Pro início do jogo. Pra raiz, sabe? Pra raiz. Vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Já ouvi essa fala em algum lugar, hein? E digo mais. Só digo isso. Tensão total, hein? Você está brincando com a minha cara. Só pode, né, gente? Ó o pesadelo aqui. Eita, nós sai ao fogo aqui. Ah, vai dizer que vamos ter que ir no escuro pra lá? Morri, velho. Para. Alguém me ajuda, gente. Morreu como? Espera, espera, espera. Você caiu lá embaixo, velho? Sério? Caiu lá embaixo. Nem sei pra onde é que eu tinha que ir. Eu vou seguir só vocês agora. Vai. Calma, calma, calma. Pelo menos não vai ser um lugar mais aceitável aqui. De respawn, não vai ser triste, né, gente? Vamos lá. Respawn. Por que que não amanhece aqui? É, seria uma boa, velho. Será tão bom se amanhecer aqui. Mas já é 4h45 aqui no jogo. Já vai amanhecer. Ah, ia mudar a vida da pessoa. Comencei aqui. Ah, para, sai de mim. Ah, a cada canto que eu vou, eu tenho um esperando. Eita. Eita. Cadê vocês? Em cima do busão. Hum. Interessante, né, senhor? Ah, parou, velho. Que isso? Calma, calma. Por que que eu... Pega gancho. Ah, do meu lado. Que susto, cara. Nossa, tá olhando pra cima. Ferrou-se. Pior que vai ter que vir por aqui, né, velho? Foi. Eita, o pesadelo quase me avistou. Eita, foi. Tá, que eu estou aqui. Vou chegar. Ah, estou... Aê. Eita. Aqui é o final. Mas vamos lá. Venha. Ufa, cheguei, galera. Vamos lá. Vamos, que agora é a hora. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu tenho pontos de habilidade. Não, eu também vou gastar tudo que eu tenho. Ah, peraí, eu vou gastar antes os pontos aqui. Eu também vou gastar os pontos aqui. Pronto, vou gastar tudo de habilidade. Deixa eu ver. Regenerador, voadora violenta. Fuga instantânea. Não. Não ia. Ataque para trás. O que seria interessante agora? Não sei. Colocar regenerador, vai. E habilidade de força, vamos ver. Habilidade de força. Essa é boa, hein? Está amanhecendo e a gente vai morrer. Mentira. Tá, vamos nessa. Sobrevivemos à noite. Boa. Vamos lá, então? Vamos. Foi. Entrar. Peraí, peraí. Entrar. Pronto. 1, 2, 3 e... Foi. Sim. Apertou o X? Sim. Apertei também. Foi. Eita. Já escutei essa frase em algum lugar. Nossa, todo mundo saiu da partida, mano. Tá, galera. Agora a gente vai por si só, hein? Mentira. Tamo junto. Tamo junto, mas sozinho. Eu não tô me sentindo bem em você. Eu também não, velho. Que engraçado. Eu tô alicinado aqui, gente. Ai, caraca. Aqui não sobe mais. Beleza. Ó, já regenerei. Gente, gente, que triste. Ah, merda. Mas que porra... Eu sei que você não pôde resistir, Kramer. Cala a boca, eu não quero te ouvir. O quê? Me ouvir? Que ideia brilhante. Tá. Qual é o objetivo agora? Eu tenho que matar esses zumbis aqui? Passa correndo, como se... Nunca para de correr. Essa é uma... Eita, o cara arremessou uma pedra. Ah, eu não posso usar o gancho, velho. Tá de brinco. Fuja. Tem que fugir. Tem que fugir da horda. Por que não? Para. Eu sou exausto. Não posso usar o gancho. Pior que não pode. Eita, nós. Calma. Calma. Eita. Ah, velho. A gente queria jogar. Que isso, velho. Eita. Eita, tá descendo até... Nossa, tem muito... Tem muito gigante aqui. Gente, eu só quero sobreviver. Não é pedir demais isso. Fui. Falou. Eita, cheguei naquela parte. Nossa, aqui é a parte... Eita, gente. Vamos matar... Nossa. Essa criança bebê aqui, zumbi. É incrível, velho. Era pra descer, era pra descer. Foi. Caiu naquele esgoto lá? Cai. Nossa, eu tenho... Eu... Ali vai aparecer um. Foi. Boa. Caraca, velho. Criança maldita. Não, é só apertar o quadrado perto dela. Ah, eu nem isso. Ah, morri. Como? Tem que pegar ela? Aham. Tem que segurar o quadrado perto dela. Cala a boca. O cara tá matando a criança ali, né, gente? Ai, ai. É um monstro isso, velho. É um monstro. Que caceta, que susto, velho. Cuidado que usa... Usa a lanterna ao ver nos pesadelos. Ah, não me diz isso, então. Não tem, velho. Eu tinha que ver isso antes, velho. Agora já foi. Eu tô sem fôlego, velho. Como assim? Ai, caí. Eita, apareceu um na minha cara, gente. Peraí, peraí. Outro pes... Eu não quero sair com você. Sai daqui, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho a lanterna. Ah, eu tenho a lanterna. Não, ah, caí. Para. Não. Ah, velho. Boa. Ela tava indo tão bem, gente. Poxa, eu não acredito que eu morri. Cala a boca, criança. Matei ela também. Foi. 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 Foi, foi. Ai, que susto, velho. Que isso? Nossa, que até aterrorizante. Você tá na parte do esgoro também, né? Sim. Não tô que você não tá saindo. Já chegou até onde? Sei lá, mas eu sei que eu coloquei uma arma aqui. Que nem é fácil de passar. Você nem se apavora. Ah, fiz tudo errado. Já começou a bater o desespero aqui. Bateu o desespero. Aí não, hein? Respira fundo. Ui, tamo indo, tamo indo. Ai, filha da mãe. Pesadelo maldito. Calma. Pô, passei da parte mais difícil ali, hein? Eu acho. Se você cair, volta tudo. Só pra terrorizar a mão, gente. Para de falar isso, Nicolás. Ah, ele não caiu ainda? Não. Ai, caceta. Sai de mim, pesadelo. Sai. Nossa, olha esses canos, galera. Olha por onde que a gente tem que passar. Ai, abogado isso aqui. Para, como? Boa. O gatão ali é a corrente. Passou do tubo, do esgoto? Passei. Não, ainda não. Passei dos tubos amarelos ali, que era bem difícil. Nossa, o Gap. Sai de mim. Nossa, ele quase me derrubou a filha da mãe. Mais pesadelo ali. Mas o tubo amarelo eu passei também. A escada. A escada. Nossa, ele vai chegar, gente. Eita, mas ele vai chegar lá no... Sobe, bondito. Ah, que tensidão. Que tensidão. Que tensidão. Pelo amor de Deus, sai. Calma, 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 calma. Boa, garoto. Calma, calma. Ai, ai, ai. Nossa, eu passei daquele tubo amarelo louco ali. Calma, agora... Vai, né, por favor. Por favor, me ajuda. Cheguei. Tem uma pesadela atrás de mim. Sai daqui, cara. Eu tô ao meu lado. Para. Sai. Minha, nossa. Outro ali. Eita, nós. Alguém me ajuda. Me ajuda aí, rapaz. Aceite uma oferenda para o rei. Ah, cheguei na escada minha. Nossa, que alívio. Ó, eu já posso subir lá, hein. Vou esperar você. Nossa, bateu até um desespero agora. Nossa, meu coração não bateu também fode. Tá. Tô saindo daquele tonelzinho lá do final. Tá, eu já saí. O cara tá jogando umas bombas aqui embaixo. Escapou da perseguição. Nossa, vai ser um parkour louco aqui, hein. Me avisa aí quando você for começar a subir. Eu já tô subindo. Nossa, velho. Suba, suba, ala. Suba. Pera aí, velho. Já não sei nem para onde que é. Vai, quando chegar no elevador lá, daí eu tô no elevador esperando você. Quando você for no elevador, daí vermelho, sabe? Tá, mas pera aí. Por onde que sobe, velho? Só ir reto. Quando sair daquele túnel vai ter um container caído, sabe? Sim, eu já vim nele. Mas e aí? Vira pra trás. Vira pra trás a câmera com a analogica esquerda. Ah, tá. Tá, aperta aí. Pera. Vou ter que subir de novo pra cair. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu, velho. Tô levando dano aqui. Para. Beleza. Tá, galera. A gente vai ter que vir aqui, então. Boa. Tá, tô no elevador agora. Foi? No três, apertou um botão. Tá. Um, dois, três. Foi. Ah, ligou. Foi. Eita. Tô subindo. Tô subindo também. E mesmo assim, você continua tentando. Permita-me oferecer um pouco de companhia. A melodia do sofrimento, tocada por escravos. Perfeita para um deles. Vamos lá, vamos lá. Mais rápido, droga. Chegamos? Ai, caraca. Ui. Sai. Agraçado. Ah, velho. Eu vou morrer aqui. Parou, né? Nossa, velho. Que que é isso? Quanto zumbi. Não, ali não dá para subir. Ferrou, velho. Não sei para onde eu vou. Vira aqui, lá naquela escadinha. Achei. Ah, explodiu. Explodiu na minha cara, gente. Subi aí uma escadinha. É para continuar subindo, né? Ui. Caceta. Que susto, velho. Que isso? Digamos que eu fui um pouco trollado, né? O que que explodiu ali? Que eu nem sei. Ué? O que que tá explodindo ali, velho? Não sei. Vamos analisar melhor, gente. Tipo, eu encontrei o Karim morto ali. Karim. Você tá em que parte? Da explosão. Qual a explosão? Você sobe a escada e explode. Tá, então eu nasci lá perto do Karim? Eu nasci no mesmo lugar. Nossa, eu nasci falando com o Karim já. Que isso. Sorte. Rain. Rain. Ah, é? Eu também. Rai disse que você viria. Você foi atingido. De merda tá acontecendo. Isso é. O que conseguimos por tentar ganhar a vida. Rai traiu a todos nós. Eu tô indo encontrar você, Karim. Eu vou subir e vou matar aquele filho da puta com as minhas próprias mãos. Não. Por aqui. Nós depositamos minas nos dois andares acima. Vá através do segundo bloco. O mais alto que puder. Daí, você pode voltar. Ah, agora que ele me falou que tem cheio de mina. Por ali. Terminou de falar com ele? Sim. Tá. Tá. Vai... Quando tu pulando naqueles lixos azuis ali, tu já vai pular? Vou pular agora. Foi. Foi. Caraca. Ei. Foi. Eita, tem um zumbi aqui bem na... Bem na... Bem na... Ah, claro. Ele tá explodindo. Karim deu um jeito de dialetar, não deu? Eu estava certo em atirar, Neyvi. Alguns podem pensar ser antidesportivo de minha parte virar em você dessa maneira. Caraca, velho. Eu gostava mais de você quando não falava tanto. Mas eu considero isso um modo de, digamos, nivelar o campo de batalha. É um termo que você entende, não? Tá, agora eu tenho que pular no prédio de novo, né? Sim, mas pula com cuidado. Pula com cuidado. Pulei. Ui! Falou, hein? E agora, velho, por onde que eu vou? A escada, a escada. Ui, não! Nossa, eu quero lá embaixo. Tão triste. Vai, agora vai. Deixa eu explodir o bomba man ali, ó. Bum. Sai da frente, rapaziada. Boa. Ui! Caceta, consegui, consegui. Calma. Nossa, mais, velho. E agora, onde? Eita, tá trancada aí, é isso aí. Não, é muito difícil essa bar de quem do túnel. Túnel não, velho. É ali por fora. Ui, caramba. É por fora? É por fora. Por fora, ah, tem as plaquinhas aqui bem mudinhas. Mas como? Se o zumbi tá me batendo, velho. Corre? Caraca. Ah, ali... Nossa, eu tive que dar um... Nossa, eu saí com o estilo daquela parte. Eita. Calma. Segura! Nossa, velho. Foi por um trilho isso aqui. Eu vou ir pela beiradinha aqui, velho. Vamo lá, vamo lá. Caldinha da salvação. Ah! Não... Ah, não peguei, droga. Não, sai de mim. Sai de mim, suas pragas. Sai! Você vai estar só morrendo aí. Nossa, olha isso, galera. Strike aqui, ó. Não, eu pulei de novo. Rapaz do céu. Aqui tá complicado, hein? Ui, eu pulei no meio. Ai. Ah, deu tempo. Tranquilo. Boa! Aqui foi de primeira, hein? Filha da mãe, sai de mim. Uh, consegui. Consegui. Boa. Sai! Desgraçado. Agora o grandão vai conseguir me pegar ali. Parou, né? Ah! Não, velho. Como que o cara me derrubou ali? Acredito nisso, velho. Ah, pelo menos já voltei dessa parte. Gente, passou daquelas partes lá dos parkour louco? Eu tô no concreto agora. Nossa, eu consegui passar de lá, velho. Difícil. Ah! Que isso, velho. Pera aí. Vamos com calma, gente. O negócio é ir pulando de um em um, né? Vai pela beiradinha ali com cuidado. Da esquerda. Eu fiz isso. É uma boa. Porque eu tô caindo. Eu tô chegando, eu acho. Eu não sei, né? Olha, gente. Que dia lindo pra morrer aqui, né? Olha. Calma. Foi. Foi. Cadê o raiz? Ah, caiu. Não, não, velho. Fala sério. Isso aqui é só ir com calma. Isso aqui. Eita! Que que é isso, gente? O cara tava parado observando a vista ali, né? Ai, ai. Que tensidão, rapaz. Que tensidão. Aquela parte concreta lá é difícil. Tô vendo a mãe de susto, velho. Nossa, o cara... O cara tá... Tá morrendo de medo. Ai, que timédico, velho. Tão derrubando, 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 tão derrubando. Vai, Homem-Aranha! Hoje é seu dia! Foi. Pra onde que vai agora, velho? Qual parte que você chegou? Passei do concreto, e agora? Agora vai reto e tenta achar uma porta que tem, tipo, um levador quebrado. Achei. Tem, depois tu che... Tá? Achei a porta dele. Ah, tem que entrar aqui? Sim, pula. Agora é só felicidade, não tem mais um. Eu caí lá embaixo, velho. Putz. Bom, pelo menos agora... Eu já sei! Filha da mãe. Ah, eu não acredito que eu vou ter que ir por aqui, pra esse cantinho, pá. De novo, cara. Ah, calma. 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 Vai. Cuidadosamente, cuidadoso. Hum. E... O cara chega... Ah, gente, se eu cair isso aqui no final, ia ser muito drogas. Nossa, eu caí, velho. Tá, a gente pode subir por aqui. O pulo da alegria. Foi. Eita, tem mais um aqui. Esse aqui. Ah, não. O que aconteceu aí, velho? Caiu? Ah, me matei. Me suicidei de burrice burra. Ah, não falo nada porque eu fiz a mesma coisa. Igualzinho, velho. Mas pra onde é que é? Ó. Que loucura. Aquilo ali. Não tem como eu ir. Me diga. É pulando, não é? Sim. Quer dizer, eu nem sei que parte você tá, né? Eu tô subindo a parada amarela aqui. Você também tá? Não, eu já subi essa parte aí. Eu já tô na um pouco adiante. Já passou da parte que atine você com uma bazuca? Ou não? Nossa, o cara tá dando spoiler, gente. Não. Então, eu estou sofrendo só pra garantir. Meu Deus. O raiz. O raiz aqui tá me dando uma lição de vida. Eu só tô subindo escadas aqui, velho. Por enquanto. Vamos, gente. Tem um zumbi ali que eu vi, hein? Olha, não é por nada, mas acho que eu já tô chegando no final aqui. Sério. Então eu esperarei você. Exato. No alto do prédio eu cheguei. Eita, olha o tempo. Tá ficando bizarrão mesmo. Eita, deu uma acelerada. Fui. Nossa, ele jogou a bomba agora, velho. Meu Deus. Eu morri? Eu estou no final. Tá indo. Ah, caiu. Nossa, eu apertei quadrado tarde demais, gente. Vai, eu vou esperar tu chegar lá na raiz pra gente ir. Pera aí, então me fala qual que é o esquema de passar aqui da ponte que ele joga a bomba. Pula. Se segura na parede, vai, calma as coisinhas amarelas. Ah, tá. Corre até o fim. Vai subindo. Não é, não é fácil não. É difícil, mas não é tanto. Vamos conseguir. Conseguiu mesmo? Mentira. Estou subindo a parada amarela. Considere-se membro de um clube exclusivo. Onde está se escondendo, maldito? Infelizmente pra você, esse é um clube que considero desmanchar. Caraca, velho. Vou ter que... Ai, caí já. Filha da mãe. Ali é muito difícil, velho. Ainda bem que eu volto daqui. Tá, vamos com calma aqui, galera. Qualquer passo em falso aqui é morte, hein. Ah, esse zumbi vai levantar, velho. Certeza. Vou até pegar a arma aqui, ó. Quero nem saber. Não, não levantou não. É, galera. Tem que ir bem devagar aqui mesmo. Não tem jeito. Aê, boa. Uh. Subi. Nossa, quase caí aqui. Pobre Crane. Tão consumido pela emoção. Queimando com desejo de vingança. Comido vivo pelo ódio. Tais sentimentos tornam você um fraco. Eita, nós, galera. Tá complicado, hein. Já passou toda essa parte, Nicolas? Já. Tô só esperando você pra ir pro final, final. Caraca, você é pró, hein, né? É, foi louco. Onde é que você tá? Não consumido pela emoção. Cara, é quando você tem que passar por umas placas, assim, sei lá. Cara, gente. Olha o cara. Olha o menino. Você tá tendo dificuldades extremas, dificuldades, né? Sim. Boa. Eu tô conseguindo até. Por que eu fiz isso, velho? Não sei. Ah, não. Nossa, agora eu pedi pra cair também, velho. Gente, olha o cara. Gente, olha o cara. Gente, é... Eu acho que essa daqui deve ser a última parte, velho. Não sei. Eu sei que eu tô esperando você pro final. Quando você chegar, daí você me fala. Quando você tiver subindo uma escadinha. Que você sabe que é a última, daí você me fala. Ah, é que era só ir abaixado. Olha que destino. Nossa, o cara fez a mesma coisa que eu tentando pular. Pular é meio difícil, hein, velho. Até dá, mas... É tens... Ah, garoto, subi. Beleza. E agora? Conseguiu? Quase lá. Tá, e agora? Pra onde? Pra cá, é lógico. Vamos lá, galera. Eu acho que eu subi, velho. Foi, foi, foi. Deu uma pecinha e subi na escadinha. Foi, galera, foi. Sim. Então, estamos cara a cara de novo. Isso significa que não preciso mais disso. Com ou sem isso, Suleiman, você tá morto. Vamos lá, Crane. Não finja que não se importa. Quantas vidas dependem desse disco? Centenas? Milhares? Talvez bilhões? Gente, o cara é o mago das facas, velho. Talvez bilhões? E eu morri. Eu consegui segurar a faca dele. Eita. Você está certo sobre uma coisa, Crane. Suleiman está morto. Olé. Ele morreu com um irmão. Nesta cidade. Você nem mesmo é daqui. Você não sabe o que é sofrimento. Nossa. Ah, me matou, Lino. Nossa. Eita, tinha que ter apertado o botão que eu perdi, velho. Um errar um botão é morte. Para. E pior que muda o botão. Ah, apertei bolinha agora. Ai, ai, ai. Olé. Ele morreu com um irmão. Nesta cidade. Você nem mesmo é daqui. Você não sabe o que é sofrimento. Ah. Você está certo sobre uma coisa, Crane. Suleiman está morto. Olé. Ele morreu com um irmão. Nesta cidade. Você nem mesmo é daqui. Você não sabe o que é sofrimento. Matei ele, velho. Ah, ali é muito rápido a última, velho. Você está certo sobre uma coisa, Crane. Suleiman está morto. Ele morreu com um irmão. Ele morreu com um irmão. Nesta cidade. Você nem mesmo é daqui. Você não sabe o que é sofrimento. Ah, velho. Para. Eu apertei. Você está certo sobre uma coisa, Crane. Suleiman está morto. Ele morreu com um irmão. Nesta cidade. Você nem mesmo é daqui. Você não sabe o que é sofrimento. Eu vou te mostrar, Crane. Você vai sofrer ao meu lado. Matei. Agora a gente está vivo. Sim. Continue. Você não pode resistir. Faça. Não lutarei contra você. Do mesmo modo que matou o Tahrir. Faça. Vai se foder, maldito. Quer que eu faça as minhas regras? Eis a regra número um. Você vai passar o resto da sua vidinha de merda em agonia. Não. Me deixe aqui assim, Crane. Prove que você é um homem. Cara, você pode simplesmente calar a boca. Como o mundo dá voltas no piscar de olhos? Se eu estivesse preso em Haran, essa ferida me mataria. Mas agora você oscila no linear entre a vida e a morte. Enquanto o G.R.A. espera para me levar ao hospital. Eu lhe dei a honra de decidir seu próprio destino. Devolva meu disco. Então haverá ao menos uma chance de Haran viver. E você fará. A sua morte é um indolor. Ou resista. Encontrei a cidade junto com você. Eu vou... Tudo bem. Tudo bem. Aqui. Aqui. Dois. Que tal isso como decisão? Maldito! Que tal isso como você pode levantar? Que tal isso? O que você quer? Raja nos disse que tinha os dados do cientista morto. Só estamos interessados na cura. Estamos oferecendo a você uma chance aqui. Pegue o resto da pesquisa e venha conosco. Eu tenho um monte de motivos para mandar vocês a merda, mas que tal vocês fingirem por um momento que não me acham um otário? Vocês precisam da cura. Ela está aqui, na cidade, em algum lugar. Enquanto estiver, vocês não devem tentar nenhuma bobagem com o Ministério. Caraca, acabou. Você se importa com o que acontece com essas pessoas? Seu lugar não é aqui. Para você isso é só mais um trabalho. Não é mais só um trabalho. Entrarei em contato quando decidi o que fazer a seguir. Cara... Grain, se puder recuperar os dados do Zeri, tenho certeza de que uma cura será possível. Entendido. A gente fala sobre isso pessoalmente. Alan? Estou aqui, velho. Acabou já para você? Acabou de acabar. Caraca. Vocês já conhecem o procedimento. Vá para casa, segura mais próxima e espere o amanhecer. Boa noite e boa sorte. Acabou. A mim também. Já até passei descrédito. Caraca, galera. Finalmente conseguimos a cura. Ela vai ser desenvolvida. Graças ao Crane. Eu passei os créditos também. Porque o Nicolas está esperando a gente para a gente encerrar de vez. Vamos lá. Espera aí. Ah, eu acho que a gente não vai voltar para a mesma sessão, né? Não. Acabou. 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 É, galera. Acabou. Voltamos ao menu. Se eu soubesse tinha deixado passar os créditos. Bom, enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido essa série aí que a gente fez em co-op. Eu e o Nicolas desde o início, né? Foi bem legal. Deu para aprender bastante coisa aqui. A gente não explorou muito o jogo fora da campanha, né? Mas o objetivo mesmo era trazer a campanha, o modo história, para vocês. Eu curti muito o jogo. E recomendo também para quem quiser jogar. É um ótimo jogo em qualquer plataforma que for. Beleza? Bom, é isso aí, Nicolas. Falam tchau aí. Tchau. E aí, curti o jogo? O que você achou? Curti. Da faça das suas palavras, das minhas palavras. Igualmente. Para quem não sabe, o Nicolas já tinha zerado antes de fazer a série, né? Um malandrão aí. Nada, gente. É, por isso que ele terminou antes que eu, velho. Ele já sabia dos esquemas. Bom, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. E em breve a gente volta aí com mais séries novas, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. E fui!